Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui para desafiar você, convidar você a participar da Escola de Discípulos. É uma escola que foi preparada para treinar você, equipar você para fazer aquilo que você mais quer, que é a obra de Deus. Essa escola tem três níveis, que é o nível básico, tem também o nível intermediário, que é onde nós falamos muito sobre evangelismo, e tem também o terceiro bloco, que é o bloco de liderança, é onde vai preparar você para poder ser um líder, líder de grupo ou qualquer tipo de liderança. No nível dois, que é o evangelismo, nós queremos que você seja preparado realmente para discipular pessoas, para que você cresça, para que você produza frutos. No nível básico, é onde você vai aprender, aprender mais sobre algumas doutrinas básicas da Palavra de Deus. Nós temos turmas totalmente em português e nós temos turmas totalmente em inglês. Qualquer uma das turmas que você se sentir mais à vontade, você pode se matricular e assim você pode receber o ensino com bastante eficiência. Nós queremos que cada pessoa da comunidade cristã, nova geração, seja treinado e aprenda sobre a Palavra de Deus. Assim, não esqueça, é só uma vez por semana, cada módulo tem entre 10 e 15 semanas e você pode receber maiores informações falando comigo ou também com o irmão Jones Weir, que também trabalha conosco nessa escola. Deus abençoe o coração, o teu coração e eu espero que você realmente aceite esse desafio e se matricule na escola de discípulos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.